É isso aí pessoal, aqui estamos nessa manhã de sábado aqui, aí o nosso irmão missionário Felipe é tirando água para o seminário, as irmãs tudo aí ó, com os galão para carregar as águas, essas águas para fazer alimento, tomar banho, esse poço é um dos poços que o projeto Amas fez aqui em Doa, né, e você pode aí no Brasil, está nos ajudando a fazer mais poço aqui irmão, porque olha aí ó, como ajuda ó, olha como sai água, que coisa linda, olha, olha irmão, que água bonita que está saindo nesse lugar, olha, ei Jesus, olha ó, mas é muita água, encheu já, encheu, o próximo, glória a Deus, o próximo aí, não para, aproveita com a zunga está forte, ei irmão, aproveita aí, tira o cor do a zunga aí, vai, epa, o que está acontecendo aí irmão, isso, aproveita a água, ô Jesus, é maravilhoso, esses brasileiros, olha só Deus, está aí tirando onda, é de manhã preparando para ir para o seminário, olha lá, o varão também, aqui é tudo junto irmão, olha como é que tem galão d'água, lá na frente o irmão lavando roupa, ó, é tudo junto, e as irmãs aqui que carregam o peso, né, os varões só lavam a roupa, é só desse jeito, Jesus na causa da vida desse povo mesmo, meu Deus, é muita água, ô missionário Felipe, aí, segura aqui missionário Felipe, deixa eu fazer também, aí, vai, deixa eu tirar um pouco de água aí, ô meu Deus, não precisa força não, é só, aí, rapaz, que coisa muito boa, aí, vamos roxar agora, Jesus é bom, aí, bebe aí irmão, essa é abençoada, pode beber, Max, aí, mãe, isso é manga que a irmã está comendo, dá um pedaço, pedaço, ai Jesus, a manga que a irmã me deu, ó, 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 Azungu, Azungu comeram manighe, Azungu, 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 상ba, aí, a irmã vai botar na cabeça aqui Felipe, ó ele, Ajuda a irmã aí Ajuda a irmã Ajuda a irmã Ajuda a irmã Ajuda aí meu filho Oh Jesus De Deus abençoe as irmãs Estamos partindo para o seminário Amém Estamos aqui na aldeia de Doa Vamos juntos Província de Tete, Moçambique Poço artesiano Que o projeto Amas fez na aldeia Olha que bênção Muita água Vamos ver mais um pouco Como está a água aqui na aldeia Olha que maravilha Azungo comira maningue Mulungo albuíno Bem como terminamos aqui Vamos Vamos lá Não, 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 não.